Roshinol Fadumcho faz correr este mundo esta juventude que eu gosto e que me sinto próximo apesar de a alguma idade esta juventude diz muito. É com muito prazer que estou a apresentar este disco na Fneca do Sr. Colombo o Colombo toda a gente sabe foi acusado de ter descoberto a América por engano e eu digo e então o Toy também dá aqui por engano e ninguém a culpa por isso não é? Vamos lá ver as coisas como elas são. No meu próximo CD está contemplado em uma faixa um bonus track com o Sr. Beckerman por acaso um jogo que eu jogava muito quando era mais louco fazer uma dupla comigo ele já disse que vamos pensar nisso mas fez a CD vamos pensar nisso não sei quem é isto deve ser coisa boa Quer dizer que este CD está à venda em todas as peneques do país em quiosques e talhos um preço simbólico não é? E ao comprar este CD estou a contribuir por uma causa uma causa que eu estou a construir já disse uma vivenda lindíssima grande e tem que fazer o resto de chão que aquilo vai dar uma sala ampla mas precisa agora de galhar mais algo Se o artista fosse mal não estava neste momento no oitavo carro no top quase à frente dos maricas do Zio River gostava de agradecer à minha mãe por não ter dado ouvidos ao meu pai e não me ter afogado no tanque junto com os gatos Se o Zio River me convidassem para cantar eu cantava o Zio River mas tinha que estar sempre investado à parede porque eles a mim não me enganam Resolvi voltar para Portugal eu conheci de qual altura em que fui expulso da Alemanha por ter sido acusado de contravando de morcelas eu que nem posso cheirá-la porque a minha vesícula não posso Queria dizer aos meus fãs que acima de tudo em vez de estarem a comprar tabaco vamos lá ver um camel por exemplo um malvor custa 3€ deixam-me tomar uma semana e compram um CD e estão a ajudar por uma causa não é? e se quiserem aquilo bem enroladinho a capa do CD enroladinho dá para uns filtros e tal também serve mas ao menos estão a ajudar portanto era esta a minha mensagem Muito obrigado Por causa dessa maluca eu nunca mais me sentei e não dói de metade até em plástas usei mas ela gostava de ter um chicote para bater até pode ser o rei mas ela gostava de ter um chicote para bater até pode ser o rei se tudo o que ela quisesse fosse realizar por esta altura amigos tinha um novo andar o favo precisa de ter homens grandes a sofrer apesar de eu estar com dois são dois são dois mais de prazer por causa nessa maluca eu nunca mais me senti a zela gostava de ter um chicote para bater até pode ser o rei a zela gostava de ter um chicote para bater até pode ser o rei a carne sempre foi fraca é um destino atroz o sexo não é tão bom quando é feito a sós o mesmo acontece a todos que por vezes querem ter momentos da vida a boas vão saber o que é sofrer por causa dessa maluca eu nunca mais me sentei fui erudóide fui ventadinho até em plástico usei mas ela gostava de ter um chicote para bater até pode ser o rei mas ela gostava de ter um chicote para bater até pode ser o rei vem mas ela pode quiserem parar gostava de ter um chicote para bater até pode ser o rei mas ela gostava de ter um chicote para bater até pode ser o rei Obrigado 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 Forças jovens quando precisares dou-te a contar com os músicos que eu não tenho ajudatórios Obrigado